E é isso aí pessoal, estou aqui com o Fernando no macarrão. E aí Fernando, como foi criar esse negócio inovador, um drive-thru de massas em Curitiba? É o primeiro do país, é isso? Na verdade, eu pesquisei muito e não encontrei nenhum nem no mundo. Eu te diria que é o primeiro do mundo, mas eu não vou pôr a minha mão no fogo que seja. Eu pesquisei e não encontrei. É o primeiro do mundo até o então. E para quem quiser conhecer, onde fica o endereço? Como que funciona e até que horário fica aberto? Cara, fica na Majora Heitor Guimarães, muito perto de onde ficava a antiga KF Grill, que todo mundo conhece, vou usar aqui como ponto de referência. E fica aberto até uma da manhã, de domingo a domingo, porque a ideia é justamente salvar o cara que tem um horário conturbado, que sai tarde do trabalho, ou que almoça tarde e só tem bosta para comer. Só tem bosta. Hambúrguer, espetinho, fritura. Eu estou aqui para salvar exatamente esses caras, que eu já fui um deles. Olha, o pedido que mais está saindo, cara, foi a novidade do cardápio, assim, no momento. Chega e peçam o mac and cheese. É um molho americano, é um molho feito de cheddar, é um molho muito famoso americano feito de cheddar. Está vendendo muito horrores e peçam o tradicional de bacon de preferência, porque fica perfeito. Quem quiser vir aqui comer nas mesinhas, pode, tranquilamente. Muita gente vem pedir no balcão. Tudo é automatizado, tudo é feito, é autoatendimento via tablet. E tem pelo iFood também, os preços são os mesmos, tá? A ideia é ser um lugar barato. Rápido e barato. Não é... Como eu falei, eu quero salvar o pessoal do dia a dia, salvar o pessoal que tem a rotina mesmo, todo dia precisa de alguma coisa. E esse cara não pode gastar 40 conto num prato de massa. Ele acaba recorrendo à fritura e hambúrguer, essas coisas, porque é barato. Então, a ideia é ser barato e é ser rápido. São os dois pontos que eu tenho de... Minhas grandes vantagens. E é isso aí, pessoal. Sou Mário Ramos, do Curso do Mário Graus. Hoje eu vim aqui conhecer o macarrão Curitiba, o drive-thru, que é o primeiro drive-thru de massas do mundo. É isso mesmo, hein? Eu já experimentei vários e agora eu pedi o que eu queria experimentar, hein? Que é o Mac & Cheese. Seguem eles lá no Instagram também. E agora parte pra parte boa, né? Vamos experimentar mais um. Esse é o top, ó. Mac & Cheese. E agora parte boa, né? E agora parte boa, né? I'moka Ramos. Música Eu vou te dizer Obrigado.